Hoje a felicidade bate minha porta Hoje a alegria de quem vai e depois volta Hoje é o dia perfeito pra fazer tudo direito Hoje a felicidade bate minha porta Hoje a alegria de quem vai e depois volta Hoje é o dia perfeito pra fazer tudo direito O dia perfeito se eu não pensar assim Quem vai pensar por mim se a tua frase é minha? Ela chegou ao fim E toda hora é hora e o lugar é lugar Tem que ter agora pra recomeçar E pra nossa história nunca terminar Vem comigo agora a vida melhorar E se você vier, traz a tua fé Pois é a tua fé Te move lontanha Tamanha Pode acreditar Atenção para a previsão do tempo Em alguns lugares faz sol E outros pode chover E na tua vida muita coisa boa pode acontecer Hoje a felicidade bate minha porta Hoje a alegria de quem vai e depois volta Hoje é o dia perfeito Pra fazer tudo direito O dia perfeito Mas se eu não pensar assim Quem vai pensar por mim se a tua frase é ruim Ela chegou ao fim E toda hora é hora e o lugar é lugar Tem que ter agora pra recomeçar Pra nossa história nunca terminar Vem comigo agora a vida melhorar E se você vier Traz a tua fé Pois é a tua fé Te move montanha Tamanha Pode acreditar Pode acreditar É só acreditar Quero ouvir assim ó Pode acreditar É só acreditar De novo Pode acreditar Pode acreditar É só acreditar Tua fé É Te move montanha Tamanha Pode acreditar Pode acreditar É Eu escrevi seu nome na areia Que morena O sangue que corre me sai da tua veia Deixa só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos mas não tenho nada Então melhor que nada e luta pelo que eu disser Ei, uma fera, ei Ouço o celular tocando E muita gente, ei Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor De amor Seu grande sentimento seja igual for Me leve onde eu quero ir Se dizer também pode vir Escuta meu coração Que bate no compasso Das abomba de paixão Ei, pra sudomi Pra seco ver Que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudomi Pra seco ver Que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudomi Pra seco ver Que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudomi Pra seco ver Que a alavança faz milagre acontecer Eu quero energia positiva, bota a mão lá pra cima, mão lá pra cima Agora, com essa vibração, solta sua voz e canta, canta, que a fala é mansa Eu escrevi seu nome na areia Eu escrevi seu nome na areia Eu escrevi seu nome na areia Não é hora pra chorar, não é hora pra cantar De amor, de amor, de amor Se um grande sentimento seja que qual for, qual for, qual for Me leve onde eu quero ir, se quiser também pode vir, escuta meu coração que bate no compasso dessa bomba de paixão Eu escrevi seu nome na areia 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 Eu não aguento, não quero seu reconhecimento Eu sinto falta de você, sei a falta que é você Sinto falta de você Eu sinto falta de você, sei a falta que é você Sinto falta de você Simbo! Eu sinto falta de você, sei a falta que é você Sinto falta de você Eu sinto falta de você, sei a falta que é você Sinto falta de você Eu sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Eu sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Obrigado pela tua presença Fico muito honrado Espero fazer jus a ela Espero fazer jus a toda essa alegria Trazendo muita alegria E a gente já começa com uma música nova Pra você aprender aqui Essa daqui chama De Cola Atenção, senhores passageiros Quando estima a qualquer lugar Embarque em qualquer portão E boa viagem De Cola Tudo começou Voa comigo e mostra Você sempre disposta Já de cara aceitou Sempre me ensinou Vai nessa vida aposta Voar pro que mais gosta Me incentivou Mãe Eu te avisei na hora de sair Olha, eu não volto se eu não conseguir Faz muito tempo e eu aqui de volta Opa Vem tentar gente boa por aqui Com essa missão que é te fazer sorrir Felicidade, essa é a minha escola Para que o vento não me derrubou E a turbulência por aqui passou Aproveita e decola Vai atrás do teu sonho Atrás do teu sonho Meu amor Vou atrás Vou atrás Levo o amor Alegria A paz Se decola Eu quero é mais Simbora Vem com a bola Tudo começou Voar comigo e mostra Você sempre disposta Já de cara aceitou Sempre me ensinou Vai nessa vida aposta Voar pro que mais gosta Me incentivou Mãe Eu te avisei na hora de sair Olha, eu não volto se eu não conseguir Faz muito tempo e eu aqui de volta Opa Tem tanta gente boa por aí Com essa missão que é te fazer sorrir Felicidade, essa é a minha escola Fora que o vento não me derrubou E a turbulência por aqui passou Aproveita e decola Atrás do teu sonho Meu amor Vou atrás Vou atrás Levo o amor Alegria A paz Se decola Eu quero é mais Simbora que o vento não me derrubou E a turbulência por aqui passou Aproveita e decola Atrás do teu sonho Meu amor Vou atrás Vou atrás Levo o amor A alegria A paz Precola Eu quero é mais Muito mais Precola Senhoras e senhores O nosso grande mestre Salve Dominguinho Meu amor Joel Sabe de noite eu vou, eu vou pra casa do Zé Sabe de noite eu vou, dançar um pouco e arrastar o pé Sabe de noite eu vou, eu vou pra casa do Zé Sabe de noite eu vou, dançar um pouco e arrastar o pé E a beleza de mas ela só tem cadá Com o fofinho que ela tem, sou o Andai quebrar de uma de com a gente E ela vem, 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 vem e ela vem, 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 vem Mas ela vem dançar um pouco e arrastar o pé Olha lá uma abrigada já ganhei, sei Agora vão inteirar São sete meninas, são sete sulou São sete um bica da sequeira que eu vou São sete menina, são sete sulou São sete um bica da sequeira Vinga, vinga, vinga Eu quero ver o forró do boleboa Pode simbolê, pode simbolê Morena, quando tu chega, bota o boleboa E no salão eu fico todo, de juízo mole Louco, só de tanto ouvir dizer Gente, chega aqui, a nega vai mexer pra gente vir Ha, ha, ha E quando para o tocador, tô ficando sozinha No salão sem rolão Nesta manquinha, fulpo de gritar Só pedindo pra você, mexe, nega Nunca vixe, bota os caba pra ruir Bota pra ruir Mas morena, quando no teu boleboa E no salão eu fico todo, de juízo mole Louco, só de tanto ouvir dizer Gente, chega aqui, a nega vai mexer pra gente vir Ha, ha, ha E quando para o tocador, tô ficando sozinha No salão sem rolão Nesta manquinha, fulpo de gritar Só pedindo pra você, mexe, nega Nunca vixe, bota todo mundo pra ruir Agora eu quero Dominguinhos Valdir do Cojão Dominguinhos Valdir do Cojão Quero os dois, os dois, os dois Morena, quando tu chega Conta o boleboa E no salão eu fico todo De juízo mole Louco, se humado Só de tanto ouvir dizer Gente, chega aqui, a nega vai mexer pra gente vir Obrigado, meu mestre E solta a alegria Sanfoneiro Se um dia alguém mandou Ser o que sou, o que gosta Não sei quem sou, eu vou mudar Ser aquilo que eu sempre fiz Se acaso você diz Que sonho de ser feliz Fala sério Fala sério Simbora Simbora Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Beleza Dança no chute e na alegria Simbora 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 Se afogando em agonia Alegrinha Cheira Se um dia alguém mandou Ser o que sou, o que gosta Não sei quem sou, eu vou mudar Ser aquilo que eu sempre fiz Se acaso você diz Que sonho de ser feliz Fala sério Fala sério Pra que chorar sua mágoa Simbora Se afogando em agonia Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Beleza Dança no chute e na alegria Tá bonito demais Tá bonito demais Alegria Cheira Simbora Bonito demais Bonito demais Eu tenho um segredo Menina cá dentro do peito Que a noite passava quase que sem jeito Pela madrugada e a revela Foi quase um amor diferente Tava nos meus braços Soler no espaço E que lá no céu Uma estrela cadente se muda Eu lembrei das palavras doces Que eu te apalei pra alguém Que tanto canto Minha mão me beijou como ninguém Que flutuam nos meus lá Mas com dor nos meus planos E nós seguimos confidenciando Sem descertar Lá, 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 lá Simbora Lá, 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 lá Lá, 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 lá Simbora Lá, simbora Lá, 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 lá Quebra, quebra Lá, lá, lá Soler Lá, 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 lá Mas é que eu tenho seguido Menina cá dentro do peito Da noite passava quase que sem jeito Pela madrugada e a revelar Que o povo foi Quando um amor diferente Tava no meus braço Olheu o espaço e vi lá no céu Uma estrela cadente se muda Mas eu lembrei das palavras doces Que eu te apalei pra alguém Que tanto, tanto Minha mão me beijou como ninguém Que flutuam nos meus braços Mudou os meus planos E nós seguimos confidenciando Sem descertar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, simbora Lá, 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 lá Quebra, quebra Lá, lá, lá Lá, lá, lá Mantenha a palma na mão assim É só você Lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá Agora vamos dividir assim Um lá de cá, lá de lá Lá, 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 lá Lá, pra terminar Simão! Fala pro teu coração se acostumar Traga paz e alegria Cheio de planos e sonhos pra te contar Amor e companhia Pra dizer virei a mesa Pra não andar mais sozinho O amor é uma certeza Que se encontra no caminho E eu não deixo de andar pra ver Eu não deixo de cantar pra viver Eu não deixo de amar pra ver Não deixo de cantar pra viver Eu não deixo de amar pra ver Não deixo de cantar pra viver Fala pro teu coração se acostumar Traga paz e alegria Cheio de planos e sonhos pra te contar Amor e companhia Pra dizer virei a mesa Pra não andar mais sozinho O amor é uma certeza Que se encontra no caminho E eu não deixo de andar pra ver Eu não deixo de cantar pra viver Eu não deixo de cantar pra viver Eu não deixo de amar pra viver Não deixo de cantar pra viver Eu não deixo de cantar pra viver Eu não deixo de amar pra ver Não deixo de tentar pra viver É, não foi falta de me avisar É, não adianta mais me consolar Se foi eu que escolhi assim Não quero dizer que seja bom pra mim O tempo passa, mas eu vejo como nada mudou É, às vezes não consigo nem entender o que É, Deus me falta, mas já não sei mais o que Se eu te amei foi de verdade Se eu te amei foi de saudade Foi saudade de você Se eu te amei foi de verdade Se eu te amei foi de saudade Foi saudade de você Simó Eu quero viver mais uns cem anos Pra reparar os danos E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar os ganos É que eu tô aqui Cheio de alegria É, às vezes não consigo nem entender o que É, eu sinto falta, mas já não sei mais o que Se eu te amei Se eu te amei foi de verdade Diz! Se eu te amei foi de saudade Foi saudade de você Vai dar saudade, vai dar saudade Se eu te amei foi de verdade Se eu te amei foi de saudade Foi saudade Bota a mão lá em cima e solta a voz Vai, 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 vai Eu quero viver mais uns cem anos E um dia te encontrar por aí E um dia te encontrar por aí Deixa eu te amei foi de saudade Deixa eu te amei foi de saudade Pra consertar os ganos É que eu tô aqui Eu quero viver mais uns cem anos Pra reparar os danos E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar o ganho da noite É que eu tô aqui Tão aqui ainda tem muita festa Eu nem dormi direito Isso não é defeito Até aproveito mais Na vida dá sujeito De se ganhar respeito E muito mais Que dança é essa? Dança, pobre, dança aí Que chega mais pra ver Vamos dança, vamos dança Tudo a fim de conhecer Aquela gente, brode, gente, amiga A gente aqui medica Essa nossa canção Aquela gente que não tem saída E a melhor pedida é cantar e acertar Canta Deixa eu te amei As batidas no seu coração Deixa eu te amei Talvez cantar seja a solução Deixa eu te amei Deixa eu te amei Deixa eu te amei As batidas no seu coração Deixa eu te amei Deixa eu te amei Deixa eu te amei Talvez cantar seja a solução Pode ser sua solução É a sua solução Sim Que dança é essa? Dança, pobre, dança, rico Chega mais pra ver Chega mais, chega mais Chega mais Chega mais Chega mais Que eu tô a fim de conhecer Aquela gente, brode, gente, amiga A gente aqui medica Essa nossa canção Aquela gente que não tem saída E a melhor pedida é cantar e acertar Canta Deixa eu te amei 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 Talvez cantar seja a solução De novo, de novo As batidas com seu coração Como é que eu disse? Pois talvez cantar Pode ser sua solução As batidas com seu coração Você parece um anjo Só que não tem asa Ai meu Deus, quando asas tiver Passe lá em casa Você parece um anjo Só que não tem asa Por favor, quando asas tiver Passe lá em casa E ao sair Pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar Te mostraram-te E ao chegar Apresenta o olhar, lua e o som E no céu vai ter mais um farol Da luz do teu olhar Eu não sou moleque Ainda não tenho casa Ai, 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 ai Ai meu Deus, quando eu tiver Visto minhas asas Eu não sou moleque Eu não Ainda não tenho casa Ai, 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 ai Ai meu Deus, quando eu tiver Visto minhas asas E ao sair Pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar Te mostraram-te E ao chegar Apresenta o olhar, lua e o sol E no céu vai ter mais um farol Da luz do teu olhar Da luz do teu olhar Irrezelas eu vou te levar Quero chamar aqui agora Os meninos do Morumbi Para quem não sabe, os meninos do Morumbi É um projeto da comunidade do Morumbi Que visa ensinar essa criançada toda Não só ficar longe dos problemas sociais Mas principalmente ensiná-las a cultura brasileira Ensinando ritmos como percussão, canto, dança É um projeto muito abençoado Que eu agradeço desde já a presença de todos Todo herói tem um medo na hora do medo Ranger os dentes, estalar o dedo E revelar para o mundo um pequeno descuido De meio segundo, um estranho segredo Que não pode te contar A verdade é que o herói tem medo De amar tem medo Na verdade é que o herói tem medo Nem o calor mais profundo Deirete esse chumbo Que é o coração O homem de aço Que não pode te contar Que não pode te contar A verdade é que o herói tem medo De amar tem medo De amar tem medo E a verdade é que o herói tem medo E a verdade é que o herói tem medo Nem o calor mais profundo E a verdade é que o herói tem medo De amar tem medo De amar tem medo Na verdade é que o herói tem medo Na verdade é que o herói tem medo E a verdade é que o herói tem medo A organização deste projeto Que é um projeto vencedor e vitorioso Tocando mundo afora Com essa criançada Nota 10 De um talento incrível E a verdade é que o herói tem medo Quero ver quem segura essa barra até a hora que eu volto Vou sair pra encher o vazio no peito, tô meio sem jeito de falar Quero ver se eu cair agora, quem é que vai me levantar? Já pedi ao sol, já pedi ao mar, já pedi à lua As estrelas do céu já pedi, quase tudo que consegui, eu ganhei da lua Eu juro a mão de quem quiser, eu juro a mão de quem quiser, eu juro a mão de quem quiser Só que eu não sou um ator, e se eu sinto dor, tenho que chorar É que eu não sou um ator, e se eu sinto dor, tenho que chorar Apesar Eu quero ver o coral assim, ó Apesar 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 Céu brilhar de novo no horizonte Apesar 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 A CIDADE NO BRASIL Levantando a vela, levantando a vela Fazer mais uma nova. A gente aproveita, essa é uma homenagem à MTV e a essa coisa legal que é o forró pé de serra entrando dentro da MTV. Uma conquista que é de todos vocês, parabéns. E essa música chama-se O Tal do Xote. Quem é vivo sempre aparece Alguma coisa boa faz e você não esquece E reconhece que de tanto tentar acontece Se não correr atrás então ela desaparece Vai mais fácil do que vem, ganha um e pede 100 Somente, somente, somente... Não deixe que acabe o Guai para mim começou E agora que chegou até aqui Faz o mundo todo te ouvir Mostra o seu status e veja o povo aplaudir Aí na rádio todo mundo vai pedir O tal do short que tocou na minha TV Fez o povo aplaudir Quem é vivo sempre aparece Alguma coisa boa faz Que você não esquece Reconhece Que de tempo tentar acontece Se não correr atrás então Ela desaparece Some, 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 some Vai mais fácil do que vem Ganha um e perde cem Some, 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 some Some, 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 some Não deixe que acabe o que ainda nem começou E agora que chegou até aqui Faz o mundo todo de ouvir Mostra o seu valor e deixa o povo aplaudir Aí em rádio todo mundo pode te dizer O tal do short que tocou na minha TV Fez o povo aplaudir E agora que chegou até aqui Faz o mundo todo te ouvir Mostra o seu valor e deixa o povo aplaudir Aí na rádio todo mundo vai brudir O tal do short que tocou na minha TV Fez o povo aplaudir Quem é vivo sempre aparece Então vamos lá refrescar um pouquinho Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com o mel Experimente com o pano de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Usava em sua da cabeça aos pés Oi, chuva Eu peço que caia devagar Sou mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Oi, chuva Eu peço que caia devagar Sou mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Iô, eu, eu A hora nunca mais chorar Iô, eu, eu, eu Himself Eu que tô consumes com o mel Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar A parte do pão É o experimento tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos Dez ou de chuva Eu peço que caia devagar Sou amor de esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Chuva, quero ouvir Devagarzinho Alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Tem dias que a gente acorda com o dedo do escuro Tem dias que a gente dorme e sente-se inseguro Então quando a gente acorda e acende a luz pra ver Percebo que já tem o duro, só falta você A cor do mar O céu azul O vento lá sobra pro sul E a cor da areia se confunde com seu corponor A cor do mar O céu azul O vento lá sobra pro sul E a cor da areia se confunde com seu corponor Tem dias que a gente acorda com o dedo do escuro Tem dias que a gente dorme e sente-se inseguro Então quando a gente acorda e acende a luz pra ver Percebo que já tem o duro, só falta você A cor do mar O céu azul O vento lá sobra pro sul E a cor da areia se confunde com seu corponor A cor do mar O céu azul O vento lá sobra pro sul E a cor da areia se confunde com seu corponor Tem dias que a gente acorda com medo do escuro E depois da escuridão vem o tempo de paz Tudo que eu te desejo é sorte nessa vida Acredita nos seus sonhos, realiza Sabe usar o seu momento e mudar a história Que o teu nome vai ficar gravado na memória E não se esqueça de mim Combinamos assim Que eu não esqueço nunca de você Tirar do rosto essa lágrima Que hoje o tempo é de paz Hoje o tempo é de paz Esse é o nosso tempo Esse é o nosso tempo Aproveite mais Que hoje o tempo é de paz Esse é o nosso tempo Esse é o nosso tempo Aproveite mais Que hoje o tempo é de paz Paz Tudo que eu te desejo é sorte nessa vida Acredita nos seus sonhos, realiza Saiba usar o seu momento e mudar a história Que o teu nome vai ficar gravado na memória E não se esqueça de mim Combinamos assim Que eu não me esqueço nunca de você Tirar do rosto essa lágrima Que hoje o tempo é de paz Hoje o tempo é de paz Simbora Esse é o nosso tempo Esse é o nosso tempo Aproveite mais Que hoje o tempo é de paz Esse é o nosso tempo Esse é o nosso tempo Aproveite mais Que hoje o tempo é de paz Esse é o nosso tempo, esse é o nosso tempo Aproveite mais, que hoje o tempo é demais Esse é o nosso tempo, esse é o nosso tempo Aproveite mais, que hoje o tempo é demais Esse é o nosso tempo, esse é o nosso tempo Aproveite mais, que hoje o tempo é demais Paz Simbora, seu fone No meu forró, entra preto e branco Quero ver todo mundo, calçadinho de tamango A noite inteira, quero ouvir o barulhão Nas menininhas, dando tamango no chão É, é, tamango e mulher 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 No meu tempo de criança, eu era menino chato Se não me falha a lembrança, eu só andava de sapato Mas agora eu sou grande, e mudei de opinião Acho muito bonitinho a frente do tamango no chão É, é, tamango e mulher É, é, tamango e mulher É, é, tamango e mulher É, 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 tamango e mulher É, 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 tá bom, mulher, é, 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 tá bom, isso tá bom demais Cadê o porra de sangue novo? Seca de zé, vai dar no pé, vai na carreira Corre na teia, aqui lá vai dar pro meio Que hoje vai ter cor, vai ter candaieira Vai gastar pouco e trazer troco na chipeira Que já não tô jogando o robô Que não roga do rodovo, não te provou De sangue novo, tô novo, tudo na tampa Mas vou ia fazer besteira pra gente se avergonhar Pisa, 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 pisa menina Olha a pisada, capricha nessa pisada Como fosse a derradeira Pisa, pisa, pisa menina Olha a pisada, capricha nessa pisada Você quer comer poeira, você quer comer poeira Se ver com o robô, não te provou Mas meu amor brinco lindo Que eu já sei qual a razão Ela não gosta de forró Mas eu gosto de montão Se não me quer, não gosta, se não me quer Eu arranjo outra mulher Mas meu forró não vejo não Deixe coisa nenhuma O Valdinho da Bojão O Valdinho da Bojão O Valdinho da Bojão O Valdinho da Bojão Senhoras e senhores, diretamente do Planta e Raiz O Valdinho da Bojão Começa Refronte com os pés na água Libera toda mágoa Desperta Na areia depois da festa Logo a lua é o que nos resta Aquela tarde parecia nos avisar O que a noite poderia acontecer Deixe os olhos então rezer com fé Em Deus é quem vai fazer Derrame o dom sobre nós Abençoe a nossa voz Céu mudou, tá chovendo amor Gotas de amor Derrame o dom sobre nós Abençoe a nossa voz Céu mudou, tá chovendo amor Gotas de amor Céu mudou, tá chovendo amor Deixa que o amor caia sobre nós 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 Derrame o dom sobre nós Abençoe a nossa voz Céu mudou, tá chovendo amor Gotas de amor Derrame o dom sobre nós Abençoe a nossa voz Céu mudou, tá chovendo amor Gotas de amor Céu mudou, tá chovendo amor Gotas de amor Deixa que o amor caia sobre nós 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 Valeu! Valeu! Zayder! Que tempo é esse que passa voando? Esse amor só aumentando? Já não sei o que fazer Agora é tarde, já passou da hora Não consegue, vai embora Vou pagar pra ver Chamei tua atenção e você não me nota Abri meu coração, você fechou a porta E pediu pra te esquecer História de amor História de amor é sempre verdadeira A gente chora por qualquer besteira E eu não vou mais chorar Por você que não sabe o que dizer Que me olha e não me vê Eu não vou mais chorar Por você que não soube entender Minha vontade de viver Eu não vou mais chorar Que tempo é esse que passa voando? E esse amor só aumentando Já não sei o que fazer Agora é tarde, passou da hora Não consegue ir embora Vou pagar pra ver Chamei tua atenção e você não me nota Abri meu coração, você fechou a porta E pediu pra te esquecer História de amor é sempre verdadeira A gente chora por qualquer besteira E eu não vou mais chorar Por você que não sabe o que dizer Que me olha e não me vê E eu não vou mais chorar Por você que não soube entender Minha vontade de viver E eu não vou mais chorar Que tempo é esse? Deixa eu ver o sorriso da galera aí Sorria, sorria, sorria Todo mundo sorria Você está sendo filmado E solta alegria, sanfoneiro Simbora Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me movo Tenho certeza que é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo Eu sei se tem que começar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Vou dar mágoa que passei É morte do meu fome, é morar Pois se não sofresse assim Não tinha graças pra cantar Mas eu tô rindo à toa Não tinha vidas que já se tão boa Mas os olhos ajudam a melhorar E cantando assim, parece que eu tenho a bufoa Quanto mais triste o nosso ouvido soa Eu agradeço por poder cantar Lá, lá, ié, lá, iá, lá, iá Simbora Tô numa boa, tô aqui de novo Da que me saio, da que não me movo Tenho certeza que é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo Eu sei se tem que começar Me diz uma coisa, doeu E você chorou Toda mágoa que passei É morte do meu fome, é morar Pois se não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Vamos gargalhar Não tinha vidas que já se tão boa Mas os dois ajudam a melhorar Na palma da mão, vai Quanto mais gente boa, mais bonito soa Eu agradeço por você cantar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Simbora Então essa aqui, bicho Vai ser pra sair do chão, tudo bem? Vai ser pra sair do chão Eu ouviu dizer que eu sou É bom E mandou me chamar Mandou me chamar E eu vim Dizem pura E vê Tudo bom Faz você se negar Fala, mas fala Faço o predomínio Fala, amor Não precisa repetir No mais Simbora Fala, amor Só eu, rapaz Eu, rapaz No mais Quebra tudo Fala, amor Só eu, rapaz No mais Fala, amor Só eu, rapaz 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 MTV ouviu dizer que o som é bom E mandou nos chamar Mandou chamar e ouvir Se chamar de novo Eu volto Desem pura E que é Do bom Faz você se negar Shhh Fala, amor Só eu, rapaz Fala, macho O predomínio Fala, pouco Não precisa repetir No mais Fala, amor Só eu, rapaz E eu, rapaz No mais Quebra tudo Fala, amor Só eu, rapaz No mais Fala, amor Só eu, rapaz 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 Fala, amor Só eu, rapaz Fala, amor Valeu! Valeu, Anny TV! Canta, canta que a fala é mansa! Mereça, Anoku! Senhoras e senhores, é isso! Muito obrigado pela sua presença! Obrigado pelo teu carinho! Obrigado por levar essa nossa cultura brasileira adiante! Não só porque é cultura brasileira, mas porque é feita com carinho, é feita com amor, é feita com qualidade, é feita pra você que merece tudo isso! Muito obrigado! Senhoras e senhores, canta, canta que a fala é mansa! Aplausos 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 Aplausos